Acolhei-se em nossa guilda peregrino, pois é certo que na véspera do dia de todos os santos, a noite é tomada por trasgos, bestas feras e almas penadas. Sentai próximo a nossa fogueira e se me deres um honrado like em pagamento, contarei então a história da maldição dos Bragança. A história que vou lhes contar não tem bruxas, princesas ou cavaleiros, nem aconteceu em um reino distante. Mas aqui em Portugal, em meados do século XVII, conta-se que Dom João IV, quando ainda um nobre fidalgo e duque de Bragança, um jovem deveras impetuoso que ambicionava a coroa de Portugal. Certo dia, acompanhado por seu secto de bajuladores, foi abordado por um frade franciscano, que humildemente foi até ele e disse, Uma esmola para os pobres. Como resposta, Dom João passou a humilhá-lo e a fazer chacota daquele homem. Ocorre que quando o frade, ignorando os escárnios, insistira no pedido, tocando com suas mãos sujas nos finos trajes de Dom João, manchando-o de lama, este se tornou violento e de assalto, passou a agredir o frade a pontapés até lhe tirar sangue. Então aquele humilde homem, agredido injustamente e violado de sua dignidade, rogou-lhe uma praga que selaria o destino de uma dinastia. Deus é minha testemunha diante de tanta maldade que habita no coração de um homem que deseja o trono de Portugal, pois que esta maldade nunca prospere aos vossos descendentes, e que os primogênitos varões de vossa linhagem sejam levados antes de terem uma coroa na cabeça e vossa maldade no coração. A vilança será malígrida. Tais palavras proferidas foram motivos de piada para Dom João IV, e esquecidas quando já coroado como rei de Portugal em 1640. Coincidência ou não, seu primogênito, Dom Teodósio de Bragança, primeiro príncipe do Brasil, começou a definhar com uma saúde frágil, o que culminou em sua morte por tuberculose em 1653, antes de assumir o trono. Cuja coroa então, fora passada em 1656, para seu irmão mais novo, Dom Pedro II. Dizem que em seu leito de morte, Dom João IV, revelara a maldição sofrida, e pedira perdão por sua arrogância e mesquinhez. Contudo, a maldição se abatera contra Dom Pedro II, cujo filho primogênito, Dom João de Bragança, vivera somente por 18 dias, falecendo por varíola. Posteriormente, a coroa fora passada também para seu irmão, Dom João V. E mais uma vez, a maldição cobrou seu quinhão, visto que o primogênito de Dom João V, Dom Pedro de Bragança, falecera por causas desconhecidas, na tenda idade de dois anos. Foi sepultado, trajando vestes franciscanas, como forma de aplacar a maldição. O que parece ter surtido efeito, seu irmão, Dom José I, teve apenas meninas, e sua primogênita, Dona Maria I, assume o trono, sem ser tocada pela maldição. O que também aparentava, acontecer com o seu primogênito, Dom José Francisco Xavier, de Paula Domingo, Antônio Agostinho Anastácio, de Bragança, que vivera até os 27 anos de idade, morrera também de varíola, antes de assumir o trono. Novamente, a maldição dos Braganças, assombrava a família real, na pessoa de seu irmão, Dom João VI, agora rei de Portugal. Dom João VI, e sua esposa, Dona Carlota Joaquina, encomendaram missas, fizeram doações, à ordem franciscana, jejuaram, tudo para desfazer, a maldição. Mas esta ainda persistia, levando seu primogênito, Dom Francisco Antônio Pio de Bragança, que morrer aos 6 anos de idade, por causas desconhecidas, herdando o trono, por seu irmão, Dom Pedro I do Brasil, o qual fora vitimado, pelo seu primogênito, Dom Miguel, Nath Morto, ascendendo ao trono, seus irmãos, Dona Maria II, ao trono português, e Dom Pedro II, ao trono do Brasil. Com a separação das coroas, do Brasil e Portugal, acreditava-se, que a maldição terminaria, visto que, Dom Pedro V, filho varão, de Dona Maria II, assumiu o trono de português, em 1853, aos 16 anos de idade, como não teve herdeiros, foi sucedido, por seu irmão, Dom Luís I, e que de sua descendência, teve Dom Carlos I, que também assumira, a coroa portuguesa, mas que morrera, juntamente com seu filho varão, Dom Luís Felipe, em um ato de regicídio, pelo que assume, o irmão mais novo, Dom Manuel II, o último rei de Portugal. Lenda ou verdade, a maldição dos braganças, é um mistério, permeia, os anais da história, até hoje. Bem, peregrinos, espero que tenham gostado, do nosso conteúdo, especial de Halloween. Se gostou, deixe em nossos comentários, sugestões, elogios e críticas. E nos vemos, no próximo vídeo. Até lá, peregrino!